Olá gente, agora eu vou mostrar só a parte da barriga, isso é muito importante que vocês vejam, só a parte da barriga, olha só o tamanho dessa barriga gente, isso é incrível, até eu as vezes eu espanto com o tamanho da barriga minha, olha só, durinha, parece que tem dois bebês aqui dentro, não, mas é minha barriga mesmo, ó, é minha pele, as vezes eu fico me admirando no espelho, o barrigão hein, olha, talvez seja minha vontade ter uma filhinha, uma menininha, né, a barriga fica gigante, olha, mas também eu nunca usei dessa arte manha para entrar em filha de gestante, né, isso aqui vai ser minha, meu cartão de visita para o sucesso, eu tenho certeza que vai dar certo, independente se eu emagrecer ou não, não que eu esteja obesa não, mas se eu emagrecer, ela vai continuar sendo esticando, sempre esticando assim, porque eu exercito, não tem aqueles que encolhe a barriga, murcha e, então, a minha também, isso aqui é exercício, a gente estica, 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 ainda que eu fique magrinha, minha barriga vai continuar sempre grande, esse é meu cartão de visita, eu espero que alguém veja isso, que eu também vou postar no YouTube, Entendeu? Entendeu?